É isto aí, amigo, é aqui comigo que eu quero ver Quando precisaste de mim, te dei apoio e guarida Entreguei-me de corpo e alma, e juraste ser minha querida Comamos no mesmo cigarro, bebemos no mesmo palco Comemos no mesmo prato, dormimos na mesma cama Difícil, formosa e bonita, e ainda comenta que não te ama Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui a lágrima, na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Eu que fui seu amigo, na alegria e nas horas de dor No amor eu fui seu amor, no amor eu fui seu amante, na doença fui seu doutor No mar eu fui seu barco, no mar eu fui seu barco, nos teus lábios eu fui o sorriso No mar eu fui seu barco, na esperança de poder alcançar, ao menos um pouquinho do teu amor Oh, 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 oh